Olá cachorro, tudo bem? Hoje é um dia, hoje é um dia completamente normal, ai caro, hoje é um dia completamente normal, para mim e para meu né? É, hoje eu vou fazer um desafio, bem, hoje eu vou fazer um desafio que envolve uma bola, tá aqui a bola, não sei se eu vou conseguir mostrar ó, essa bola aqui ó, tá completamente suja essa bola, pelo amor de Deus. E vai envolver também este balde, né, que vai ser o gol, bem, nós vamos brincar sobre futebol, vou colocar esse balde em um monte de posições, colocar esse balde em um monte de posições e nós vamos ver né, se eu sou bom, a gente vai arremessar como se fosse basquete, vai fazer um monte de coisa ok? Tudo isso a cara vai flagar, não sei falar, mas ela vai estar aqui ó, eu não sei se ele está a filmar muito bem, principalmente por causa do sol, mas vamos lá galera. O primeiro desafio vai ser esse aqui, que é bem fácil, o balde estava reto, né, mas por causa dos ventos, o balde não consegue ficar reto e ele rola, mas vamos lá. Vamos ver. Um, três, dois, um. Nossa, eu sou muito, não, eu sou muito de verdade, hein. Mas eu sou muito ruim, de verdade, é sério. Mas mano, nem está reto esse balde, velho, vamos lá. Eita porra, eu acho que o gol saiu do lugar, agora está retinho. Vamos ver se eu consigo acertar aqui, tipo mano, é sério. Consegui, bem galera. A primeira tacada deu certo, não sei se vocês estão vendo, que está bem longe a câmera mesmo, mas eu consegui acertar a primeira tacada. Agora eu vou mudar o balde de posição. Bem, agora o balde, eu vou estar bem longe, o balde está aqui. Vou fazer como se fosse um basquete, ok? Eu só sei como que eu vou pegar essa bola. Como pegar essa bola? Eu não sei se eu vou conseguir fazer o basquete, mano. Nem vocês estão vendo o balde ali, mas tá bom. Vamos lá, eu vou tentar fazer o basquete, hein. Vamos lá. Eita, mano, como que eu vou jogar isso aqui, velho? Ó, muito complicado, mano. Não deu certo, não deu certo. Primeira tentativa, não deu certo. Vamos ver agora a segunda. Vamos lá, confio em você. Eu estou jogando muito fraco. Mas também não é, é muito difícil jogar reto. Que ainda estou querendo fazer. Ai, mano, quase. Acertou na mel, mano. O balde entortou. Não. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não, mano. Eu não tenho replay, mano, mas eu acho que entrou. Ou será que não entrou? Eu não sei, mas vamos ver, mano. Tá difícil esse desafio. Ai, mano, o balde cai, velho. Mas, enfim, não importa. Se o balde caiu ou não, deu certo. Eu consegui tacar certinho. Eu não sei se estou conseguindo ver a bola tacada e tudo. Por causa que a câmera está muito longe, galera. Mas, enfim. Vamos ver, né. Eu consegui. Eu vou provar que eu consegui. Tá? Agora, meus amigos. Agora. Agora, meus amigos, olha o que vai acontecer. Sei lá onde eu apoio essa porra. Aqui. Aqui. Eu vou fazer um outro desafio de basquete. Dessa vez ali. Não muda muita coisa. Mas, depois, eu vou colocar em outros locais aqui do quintal, ok? Põe a minha câmera, que eu não sei onde eu vou colocar, na verdade. Ah, vou tirar isso aqui, ó. E vou colocar assim, ó. Ai, mano. Não dá nem pra ver o bagulho, velho. Não dá nem pra ver, velho. Assim agora acho que dá. Não, dá pra ver que a minha câmera vai cair, né, velho. Pera aí. Ai, velho. Não dá pra ver, mano. Não dá pra ver. Tá, Doris. O que importa é que eu vou tentar, ó. Dá pra ver agora. Ali tá o balde. E vamos lá de novo. Vamos lá de novo no balde, vai. Acertei. Meu Deus. Eu acertei, galera. Meu Deus, nem o cachorro está acreditando. Eita, pô. Tapou, gente. A bola derrubou vocês. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom. Conseguimos. Agora vamos pro futebol. Né, que é basicamente uma coisa só que chutando, né? Eita, pô. O balde tá rolando, galera. Também não tem problema o balde rolando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar pra cá. E vou tentar acertar, né? Ai, desculpa, cachorro. Gente, futebol é muito mais difícil, mano. Acabei de errar. Primeira tentativa, eu falhei. Falhei mesmo. Mas agora eu vou conseguir. Tapou. Mano, é muito complicado o futebol, velho. De ir longe. Porque eu não sei se vocês viram, mas acho que na primeira tacada de futebol que a gente fez no campo, eu fiz perto, mano. Agora longe é muito mais complicado, mano. não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver. É muito complicado, é muito, muito, muito. Vocês não têm ideia, velho. É muito complicado. Eu vou ter que fazer uma mira 4x. Vou ter que ter uma mira do caramba pra conseguir acertar isso aí, velho. É muito complicado. Eu só não vou deixar o balde perto da escada ali, porque tá fazendo muito barulho. Mas, ó, já tá na mira ali, ó. Tá na mira. Vamos lá. Gol! Consegui, mano. Consegui, galera. Agora vai ser uma parte bastante difícil, mano. E que eu não sei nem como que eu vou gravar, né? Eu vou tentar colocar o balde naquele banco ali, velho. Nesse banco aqui. Só que, mano, eu vou ter que gravar bem de longe. Ou eu coloco a câmera no meu cachorro. Você achou que eu vou colocar a câmera no meu cachorro? Gente, a câmera tá no meu cachorro, tá? Então se ela estiver balançando, desculpa, mano. Mas é sério, eu tô colocando a câmera no meu cachorro pra eu conseguir gravá-lo. Não se mexe não, cachorro. Tá bom. Eu vou colocar o balde. Vou colocar o balde basicamente aqui, ó. Ai, mano, caiu. Caiu o bagulho. Tá. Mano, eu sei que vai estar muito longe a câmera. Vou tentar dar zoom. Não dá pra dar zoom, velho. Mas olha ali, velho. Eu vou estar acertando naquele banco ali, ó. Eu não sei se dá pra ver, velho. Mano, é muito difícil. Mas eu vou estar acertando ali. Não sei como que vai ficar essa filmagem, na moral. Porque tá muito longe a câmera, velho. Olha aqui, ó. Eu tô do lado do banco, galera. É muito longe mesmo. Mas eu vou tentar. Lembrando que esse barulho aqui de me desculpe se tá incomodando. Mas é obra bem aqui do lado de casa. Então, me desculpe se tá incomodando. Pera aí. Tá bom. Vamos lá. Tô preparado. Preparado. Vamos lá. Vou tentar fazer um desafio de basquete. Mas tá muito longe. Eu vou ter que ir mais perto. Vamos lá. Ai, mano. É muito complicado. Primeira tentativa. Falhada, galera. Falhada, falhada, falhada. Mas vamos continuar. Eu não desisto. Vamos lá. Foi. Eu sei que caiu do balde. Mas vocês viram, mano. Foi, ó. Eu sei que caiu do balde depois, mano. Mas foi. Consegui, mano. Fazer uma coisa muito difícil. Mas enfim, mano. Esse vídeo vai ficando por aqui. O vídeo já tá com 10 minutos, galera. É bastante já. Pra câmera, né. Tá gravando todo esse tempo. Mas, gente. Meu Deus. Tô todo sujo agora, velho. Mas enfim. Adorei gravar esse desafio. Foi um basquete. Misturado com o futebol. Foi bem legal. Ficou bem legal, eu acho. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreve no canal. Vamos lá. Fui! 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 Obrigado.